Não, agora. Chora, nasce, come, chora e clama e chama, e clama e chama, perpetua o que conhece, sintetiza o novo como o velho, qual é a tua? Se sai pra rua e olha pra rua, enxerga numa árvore em você, meu sereno, toda tua, toda sua, qual é mesmo que é a tua? Você é a tua!